Vamos definir uma progressão aritmética de forma recursiva. Vamos dizer que AI vai ser igual ao AI-1 mais 11. Isto quer dizer que cada termo desta progressão vai ser 11 unidades mais do que o anterior. Para ela ficar bem definida, nós vamos também ter de dizer qual é o primeiro elemento desta progressão. Vamos dizer que AI-1 é igual a 4. Então, o primeiro termo é igual a 4, o segundo vai ser 4 mais 11, o terceiro 4 mais 11 mais 11 e por aí adiante. Então, o desafio vai ser nós conseguirmos calcular a soma dos primeiros 650 termos desta progressão aqui, desta progressão aritmética. Queremos calcular a soma dos primeiros 650 termos da progressão. Então, nós temos uma fórmula para calcular os n primeiros termos de uma progressão aritmética. E a fórmula é a seguinte. Nós sabemos que a soma dos n primeiros termos vai ser o primeiro termo, A de 1, mais o n-ésimo termo, o A de n, a dividir por 2 e depois isto tudo multiplicado pelo número de termos, multiplicado por n. Esta é a fórmula que nos dá a soma dos n primeiros termos de uma progressão aritmética, ou seja, em cada termo é igual ao anterior, mais uma certa quantidade fixa ou menos uma certa quantidade fixa. Então, como é que nós podemos aplicar esta fórmula aqui para este caso em particular? Reparem que, neste caso, o n aqui, o n que nós queremos, é considerar n igual a 650. Por outro lado, aqui, o A de 1, o A de 1 é muito claro, o A de 1 é 4. E, finalmente, aqui, vamos querer pôr o A de 650, o termo de ordem 650. Reparem o que nós estamos a fazer é calcular a seguinte soma. Estamos a somar 4, que é o primeiro termo, com o segundo, reparem, o segundo termo, o A de 2, vai ser o A de 1 mais 11, ou seja, vai ser 4 mais 11, vai ser 15, ou seja, nós estamos a somar 4 com 15. Depois, o terceiro termo vai ser este mais 11, ou seja, 26 e por aí adiante. Vamos continuar a somar, a somar, a somar, até chegarmos aqui ao termo A650. E reparem no seguinte, nós, para passarmos deste para este, nós adicionamos 11 unidades. Para passarmos deste para este, adicionamos de novo 11 unidades. E vamos continuar a adicionar 11 unidades até chegar ao último. Então, deste para este, também vamos ter de adicionar 11 unidades. Quantas vezes é que nós adicionamos 11 unidades? Reparem, nós tivemos de adicionar 11 unidades 649 vezes. Reparem, nós, aqui, este é o termo de ordem 1, mas depois o termo de ordem 2 era o primeiro mais 11 unidades, ou seja, aqui, para o termo de ordem 2, nós adicionamos uma vez. Para o termo de ordem 3, adicionamos 2 vezes 11. E por aí adiante, no termo de ordem 650, nós vamos adicionar 649 vezes, uma vez menos do que os 650, porque no primeiro, no fundo, não adicionamos. Então, nós vamos ter de adicionar 11 649 vezes. Isso quer dizer que o termo de ordem 650, ad 650, vai ser 4, 4 mais 649 vezes 11. E isto vai ser igual, bom, vamos buscar uma calculadora e vamos calcular isto na calculadora. Então, 649 vezes 11 vai ser igual a, mais 4, 7143. E agora já podemos calcular isto aqui. Então, vamos buscar de novo a calculadora. Temos 7143, mais 4, mais o primeiro termo. E agora dividimos tudo por 2. E obtemos 3573.5. E agora temos de multiplicar por 650, que é o número de termos. Então, isto vai ser igual a 2.322.775. Então, isto dá, esta soma, a soma dos 650 primeiros termos desta progressão, dá 2.322.775. Esta é a soma dos 650 primeiros termos desta progressão. Espero que tenham gostado deste exemplo. Na verdade, até podíamos ter calculado isto à mão, mas pronto, assim com a calculadora foi mais rápido.